Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Hoje, então, vamos falar sobre a questão das habilidades sociais e os relacionamentos. E eu tenho um convidado muito especial, mais uma live que a gente falando com o Pegasus. E hoje eu vou falar com o meu amigo Adley Passos. E ele vai trazer muitas e muitas e muitas contribuições para essa área que a gente ainda precisa conhecer muito. Ele é um grande especialista no Brasil nessa área. E vocês imaginam o quanto que ele não vai contribuir com a nossa discussão, com a nossa conversa, com essa possibilidade da gente poder conhecer um pouco mais, né? E ele é Pegasus. Ele entrou na mentoria Pegasus junto comigo. Nós somos aí Pegasus juntos e já fizemos muitas coisas juntos, né? Imersões, muitos outros trabalhos juntos. E poder hoje apresentar ele para vocês, vocês poderem conhecer ele, para mim é uma honra. Ó, tá chegando ele aqui já. Então, daqui um pouquinho ele já vai entrar. Olha só, já tá... Que coisa boa! Vocês vão se encantar pelo que ele tem para compartilhar. Oi Adley! Oi Bárbara, tudo bom? Boa noite! Boa noite! E daí, tudo bom? Tudo bom! Tudo! É uma honra por aqui contigo! Hoje nós vamos misturar os sotaques, né Adley? É! Ai, que honra te receber, amigo! Ai, que coisa maravilhosa te receber aqui, hein? Eu vou fechar um pouquinho os comentários, depois a gente abre mais, para eu poder te enxergar bem, né? Para a gente poder conversar bem. Eu fico muito honrada de ser meu colega, meu parceiro Pegasus, né? E não poderia deixar de falar contigo também nesse momento que eu estou falando com todos os Pegasus, né? Porque a gente tem uma mensagem para compartilhar, né Adley? Que é incrível! Então eu queria te dar as boas-vindas e queria te convidar para tu te apresentar também para as pessoas que não te conhecem ainda, que vão começar a te conhecer agora e conhecer o teu trabalho também, né? Todas as coisas que tu faz aí no norte do país, né? Conta aí para a gente! Extremo, né? É! Nós dois, um em cada ponta do Brasil! Sim! Boa noite! Eu sou o psicólogo Adley Passos, como a Bárbara, eu vi nos stories ainda há pouco, né? A Bárbara apresentou um pouquinho por lá. Somos amigos desde 2017, na imersão do Bruno Rodrigues. E acompanhamos um trabalho um do outro. Tenho muita admiração pelo trabalho da Bárbara. Vi cada passo da inteligência erótica quando ela começou a contar para a gente, na imersão, do que que ia virar tantos sonhos e eu acho que muito, talvez muito mais foi alcançado até do que ainda o sonho original, né, Bárbara? Já foram livros, já cursos, turmas, mentorias, palestras e fico muito honrado e feliz de estar aqui contigo hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E sobre esse tema, a gente entrelaçar os temas. Eu falo bastante, trabalho bastante com treinamento de habilidades sociais. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam é sobre essa parte conjugal, né? Sobre essa questão de convivência e isso aflorou muito na pandemia. Apareceu muito conflito aí entre os casais que tinham pouco tempo de convivência. E naquela etapa inicial, acho até que, não sei como tá no sul, mas é que cada vez vai abrindo mais comércio, né? Tá assim também. Mas aqueles primeiros meses foram intensos, né, de isolamento aí, para todo mundo que pôde. E quando ia trabalhar era pior ainda, né? Muita gente ia trabalhar, principalmente profissional de saúde, chegava em casa e ficava naquela desconfiança, né? Tem que tomar banho primeiro, tem que higienizar, enfim. E foi muito aflorado isso, essa questão dessas habilidades sociais conjugais, né? Sobre como se relacionar. Sem dúvida, tem uma demanda aí, né, que explodiu, né? Assim, algumas pessoas conseguiram melhorar o relacionamento, outras pessoas tiveram muita dificuldade, outras pessoas se separaram. Então, é um tema, assim, muito importante mesmo, para nós psicólogos, né? A gente tá aqui falando para psicólogos, e esses psicólogos precisam estar preparados mesmo para trabalhar justamente com essa habilidade social, né? E talvez isso seja uma coisa importante, né, Adlai? Assim, de tu falar o que é uma habilidade social, né? Assim, conta um pouco, né? O que é habilidade social para a gente poder também visualizar isso nas relações, né? As habilidades sociais, assim, elas são basicamente classes de comportamentos que nós utilizamos para resolver problemas, né? Eu gosto de começar sempre pelos exemplos. Por exemplo, empatia é uma habilidade social, você ter capacidade de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro realmente, né? Não, assim, de maneira romântica, só, ah, eu entendo. Não, é você realmente passar por todos os níveis, né? De compreender, de sentir e de se comportar como quem realmente entende o que o outro pensa ou está passando. Comunicação é uma outra habilidade social fundamental. Nossa, imagina! Para os casais, né? Ainda nos tempos atuais, muitos casais não se comunicam de maneira aberta, né? E, enfim, tem muito problema, às vezes, por coisas que não falam. Não é nenhum conflito. Às vezes, as duas pessoas gostam da mesma coisa, mas elas não se comunicam, mas elas não falam. A expressão de sentimentos positivos também é muito útil, muito necessária. Então, não sei como que é por aí. Aqui a gente tem o estereótipo do gaúcho mais fechado, mais reservado, né? O paranaense também mais reservado, né? As pessoas falam que, geralmente, o norte e o nordeste as pessoas abraçam mais, né? Não é isso que nós vemos com a Bárbara, né? A Bárbara é muito afetuosa. Mas, em geral, muitas pessoas comentam que, dependendo da região do país, isso é muito diferente, né? É verdade. Isso é uma questão cultural. Ela é pessoal, mas também é cultural. Então, as pessoas demonstram os seus sentimentos, as suas emoções de maneira diferente. E também é importante, né? Até porque nem todo mundo é igual. Então, não é necessário que todo mundo siga um padrão que tenha que abraçar toda hora. Ela, enfim, tem que ter contato, mas que ela consiga expressar seu sentimento positivo, seu apoio, enfim, suas emoções. E, assim, controle de agressividade é uma outra habilidade social muito necessária. Até porque a agressividade, ela é inerente ao comportamento humano. Ela é necessária, né? O consumo... É uma força, né? De movimento. Os teóricos das habilidades sociais falam muito que a agressividade foi o que levou o homem a chegar até os tempos atuais. Não só a inteligência do homo sapiens, mas também a agressividade foi o que fez dele matar animais enormes e, até hoje, conseguir conduzir o seu comportamento para uma situação de luta pela vida, né? Muitas vezes, essa agressividade é instintiva e é necessária. E são, basicamente, esses alguns exemplos de habilidades sociais que nós podemos, lógico, sempre desenvolver e harmonizar isso, né? Fazer com que essas habilidades sejam melhor trabalhadas, que elas façam parte aí do nosso repertório. Edley, o respeito é uma habilidade social? Sim. É. O respeito, ele está inserido em habilidade social de civilidade, né? Assim, de comportamento cível, de comportamento moral, de comportamento ético. E é muito... Também, eu acho que as habilidades sociais, assim, não tem essa questão classificatória de uma é maior que a outra, mais importante. Elas acabam muito entrelaçadas, né? Porque quando eu penso em respeito, ela parece pequena. Mas, assim, o respeito, por exemplo, ele bebe da empatia, ele bebe da comunicação, ele bebe da expressão de sentimento positivo, né? Porque a pessoa pode ter um respeito pela outra e nunca manifestar. Como será que? É o respeito pra ela, mas o outro não sabe, o outro não sente. Se isso não é colocado no meio social, como que fica, né? São coisas que existem na nossa cabeça, mas eles não viram desempenho, não viram habilidade social. Então, acaba não... Isso acontece também bastante com casais. O não dito, né? Muitas vezes, o não dito, ele atrapalha muito a relação. A pessoa admira uma coisa que o parceiro ou parceira faz, mas não fala. Sim. Alguém vem e critica o parceiro, e o outro parceiro está junto e ele não fala. Então, alguns exemplos. Sim. Eu fiquei pensando, né, André, o quanto que as habilidades sociais, né? Me diz se eu estou errada, se eu estou entendendo errado também, né? Às vezes, pode ser confundido com uma extroversão. Isso. É, muita gente acha que quem tem um bom repertório de habilidades sociais necessariamente é extrovertido. E não, né? A pessoa tem um bom repertório de habilidades sociais, quer dizer que quando ela quer, quando ela precisa, ela consegue colocar isso pra fora. Então, não necessariamente ela tem que falar mais de 50% do tempo dentro de uma conversa. Mas a fala dela tem que ser clara, tem que ser significativa, ela tem que conseguir passar e expressar o que ela pensa, sente, a maneira que ela quer se comportar. Então, ser habilidoso tem mais a ver com essa qualidade, não com a quantidade, né? Uhum. E agora, assim, quando a gente pensa, assim, que às vezes os conflitos, eles vão surgir no casal exatamente quando um tem aquela habilidade e o outro não tem, né? Porque a gente fala, a gente brinca assim, ah, os opostos se atraem, né? Mas não. Na verdade, os opostos, eles dão muito trabalho, né? Exige uma habilidade maior ainda, né? Então, como conjugar isso, né? Numa relação de casal, né? Assim, quando tem essa diferença mesmo, né? Quando não foram os iguais que se atraíram, quando foram os opostos, né? É interessante, assim, ir equilibrando, né? Esses papéis. Hoje, eu acredito, eu penso que, para um casal funcionar, ele tem que ser muito dinâmico, né? Ele não tem que ser equilibrado, ele tem que ser harmônico, né? Ele tem que... Essa energia, ela tem que fluir, as pessoas têm que conseguir desempenhar papéis, muitas vezes, que não são delas, são do outro, né? Imagina que um é líder dentro de casa, mas, em um determinado momento, ele se encontra triste, depressivo. Como é que vai ficar a casa? Vai cair? Não vai cair. O outro lá, o parceiro, o parceiro, o conjo, sei lá, tem que dar conta. Então, esses papéis, eles têm que ser mais dinâmicos. É lógico que, imagina que um seja palestrante para várias pessoas e o outro muito... Trabalha com contabilidade, com uma coisa mais fechada. Lógico que eu estou indo pelo estereótipo. Trabalha com uma coisa mais fechadinha, mais particular, mais individual. Um não vai dar palestra num lugar do outro. Mas as pessoas vão, sim, conseguir, muitas vezes, trocar um papel social numa festa de aniversário, num almoço, num jantar, em tomar iniciativa para fazer programa de casal. Precisa ser dinâmico esse processo. Acho que é assim como nas relações íntimas também. Imagina que só um vai lá levantar a bandeirinha que está à disposição e o outro nunca faz, nunca faz, nunca faz. Então, não tem como esses papéis hoje serem estáticos. Em outros momentos, sim, na geração dos nossos pais, avós. Isso era mais... Isso era o padrão, né? O não padrão era o padrão de hoje. Ser mais fluido. Mas hoje nós precisamos... Enfim, a sociedade urge por um casal mais fluido, né? Mais dinâmico, por assim dizer. Sim, a gente fala assim, aonde esse papel circula, né? Aonde agora as habilidades, né? É possível treinar essas habilidades, Adli? Se a gente for pensar assim, num casal, por exemplo, né? É possível treinar essas habilidades? Como é que a gente treinaria um casal? Sim. É totalmente possível, né? E viável. Dentro do meu curso, tem sempre uma pessoa, duas, três pessoas que já entram com esse intuito, né? Muitas vezes são pessoas que fizeram o teu curso, fizeram o curso da Tati, ou querem fazer. Depois eu indico pra pessoa fazer. Mas eu acho que um dos principais pontos, assim, é encaixar e saber que você não precisa usar pro psicólogo, né? Falando agora pro psicólogo, uma ferramenta só. Não necessariamente o casal, ele vai pra terapia. Ele pode se desenvolver mais na terapia, mas você pode começar pelo começo da escadinha, pela sua palestra. Você pode fazer workshop de casal, temático, né? Assim, não de habilidades sociais, que é algo amplo, mas comunicação pra casais, comunicação e sexualidade pra casais, empatia pra casais, sei lá, algo do tipo. E através daí, com algumas dinâmicas, com algumas vivências, né? Eu gosto de trabalhar muito com programas vivenciais. Esse casal, ele passa aí quebrando um pouco daquela rigidez, né? Daquele comportamento padrão e vendo o que é possível. Então, é lógico que a melhor maneira, o auge do psicólogo é sempre a psicoterapia, é sempre o atendimento individual. Mas muitas vezes a gente precisa ter um pouco também, fazer um mix maior, né? De serviços, porque nós vamos acabar atingindo esse público. E é muito necessário. Eu não sei como outras religiões trabalham, mas na Igreja Católica tem a questão do curso de noivos, né? E não tem, com certeza, essa parte de habilidades sociais. É falado muito por cima, geralmente são cursos de um dia, né? Ou no máximo, algumas horas. Algumas horas. Então, assim, seria muito útil. Imagina fazer uma, sei lá, uma escola de habilidades para casais, alguma coisa assim, né? Seria maravilhoso. Nossa, seria. Porque o que acontece, né? Essa falta de habilidade, ela vai estourar em outro lugar, que é nessa relação mais íntima. Porque se eu tenho dificuldade de me comunicar com o meu parceiro, com a minha parceira, sobre coisas do dia a dia, sobre aquilo que, pra mim, tá bom ou não na relação conjugal, que dirá eu falar alguma coisa com relação à nossa vida íntima. Então, isso é uma coisa que, às vezes, né? E eu fiquei pensando, né, Adelaide, assim, quando chega um paciente individual pra ti, né? Como é que tu trabalha isso? Ele já chega com uma queixa, né? Olha, eu sou uma pessoa muito tímida. Ou, olha, não tenho muitos amigos, né? Geralmente é assim. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Ou então a pessoa chega, olha, vai ter uma possibilidade de promoção no meu trabalho. Mas eu sei que a minha parte comportamental não colabora. Eu sei que eu não sou querido pela minha equipe. Eu sei que eu não participo das atividades em grupo. Eu não vou nos amigos ocultos. Eu não participo da festinha do final de ano. E eu preciso mudar isso se eu quiser ascender a minha carreira. Já tem pessoas que chegam, olha, eu amo meus filhos, amo meu esposo, minha esposa. Mas eu não consigo demonstrar isso dentro da minha rotina. Eu não consigo. E parece bobo, né? Porque se a gente parece, né? Se for olhar com um olhar leigo. Porque se a pessoa tem a intenção, por que ela não faz? Mas é um padrão. Imagina a pessoa passou 10 anos sem fazer. Ela passou 10 anos aplicando o que ela aprendeu que era o correto. Que vem geracional, que vem cultural. Isso que não aprendeu, né? Isso. E a parte que ela não aprendeu. E que ela vai aprender. Mas entre o aprender e o colocar em prática, é um caminho, né? É. Sim. É uma distância. E geralmente as pessoas buscam por causa disso, sim. Tem muito medo do julgamento, Adley? Assim, o medo de como que a pessoa vai ser vista. Se ela demonstrar os sentimentos. Ou se ela for mais empática. Tem um medo aí de julgamento. De, né? Assim, de aprovação. Uma necessidade de aprovação. Tô aqui pensando. E o quanto isso se liga à questão da autoestima. Porque eu tenho... Hoje de noite eu tenho uma aula ao vivo com um grupo de mulheres, né? Que tem dor na relação. Então... Ou tem vaginismo, né? Que é a dificuldade na penetração. Então, a gente tá trabalhando tudo isso, né? Autoestima. E agora, ter ouvido falar e pensando essa coisa do julgamento. Do medo de não ser aprovado, né? Da sua não percepção de valor. Tem relação com isso? Tem. Geralmente as pessoas se defendem de algumas coisas de baixa estima. Fugindo pra alguns padrões, né? Às vezes pra dependência química. Bebe demais. Fuma demais. Às vezes pode ser que desemboque em alguma questão sexual, né? Como que... Aí é sua área. Não vou arriscar. Você pode falar melhor sobre isso. Mas, geralmente as pessoas se esquivam, né? De alguma forma. E elas têm, assim... Realmente vergonha. Às vezes não sabem que... Esse adoecimento... Ele acontece... Ou esse comportamento adicto... Ou qualquer que seja... Ele acontece por uma causa comportamental dela, né? Por falta de habilidade. Por desprazer... Nas relações sociais que ela obtém. Porque ela não consegue... Se comunicar de maneira adequada. Por ela não conseguir exercitar, exercer empatia. Então, isso ocorre muito, né? Isso ocorre bastante mesmo. E isso, geralmente, é... Tipo de pessoas que respondem agressivamente. As pessoas chegam e não querem ali... Elas querem melhorar, mas ficam com medo de... Ah, mas peraí. Se eu baixar minha guarda... No outro trabalho, o chefe abusou. Foi abusador. Físico. Sei lá. Gritou. Ou mesmo sexual. Já levei cantada. Então, eu já fico mais... Com a postura mais rígida pra não acontecer isso. Né? Os homens também, de repente, tiveram uma... Vira, né? Da vítima pro... Às vezes, pra tentar colocar uma postura mais agressiva. Ou porque também sofreu alguma coisa no passado. É muito comum ter essa mudança. Essa tentativa de mudar o comportamento. De jogar do passivo pro agressivo. Porque não quer correr o risco de sofrer coisas que sofreu lá atrás. Só que sofre pela consequência desse novo comportamento. Que também não é saudável. Que também não é medo doido. É o medo de mostrar uma vulnerabilidade mesmo, né? Isso é interessante, né, Adley? No perfil da inteligência erótica, no final de semana, eu postei algumas coisas com relação à minha vulnerabilidade, né? Eu falei numa experiência, assim, de separação. E o quanto que... Hoje, olhando, assim, né? Pra tudo que passou. O quanto que eu me senti discriminada. Né? Assim, por ser uma mulher separada. Por estar, né? Assim, então, pessoas que eram muito próximas, antes se afastaram completamente e tal. E aí, eu fico contando essa história, né? E até falando isso pra seguidoras, né? O quanto que elas também passam por isso. E também o quanto que, se elas tiverem alguém conhecido passando por isso, de poder acolher, né? De não ter esse medo. E as pessoas, sei lá, vai pra nossa, como tu foi... Como tu mostrou tua vulnerabilidade, né? Como tu mostrou que tu também tem dificuldades ou passa por vários sentimentos, né? Mas é uma coisa que deixa a gente muito inseguro, né? Porque, de alguma forma, né, Adley? Assim, como isso vai ser olhado? Como isso vai ser cuidado pelo outro, né? Até que ponto a gente se expõe, né? E aí, se a gente pensa, assim, habilidade social e relação conjugal mesmo, né? Aqui, claro que a gente tá numa rede social. Mas se a gente for pensar numa relação conjugal, o risco de se expor, né? No começo de uma relação, no começo de um relacionamento, né? O quanto que isso, às vezes, faz com que a gente se sinta tão vulnerável, né? Tão, assim... Ai, será que eu vou? Será que esse é o caminho, né? É, eu acho que sempre no começo da relação, hoje, as pessoas têm até uma certa razão de ter receio, né? De ter cuidado com a aproximação do outro. Porque, infelizmente, o que mais a gente observa é golpe, é relacionamento abusivo que começou maravilhoso, né? Sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de fala machista. Geralmente, tá mais atribuído ao homem. Infelizmente, eu tenho que assumir. O índice é muito maior de relacionamentos abusivos, né? Comitidos pelo homem, né? Como abusador. E... Realmente, é um receio que é normal. Agora, se a pessoa faz uma caminhada, né? Enquanto casal. E chega a casar, né? Com o indivíduo, com a pessoa. E ainda na relação, não consegue se expor, porque realmente aquela relação não é uma relação boa. Eu fico imaginando como que as pessoas que não tinham uma boa relação realmente passaram por essa situação de pandemia. Eu sempre pensava nisso, né? Porque... Aí, expondo um pouquinho, como você falou que expôs, é que a gente tem um português bem aberto aqui em casa, né? A gente conversa bastante. E isso ajuda muito. Porque muda todas as áreas, né? Muda tudo. Tudo, tudo. O trabalho, a família, né? Essa coisa de você não poder estar visitando, não poder estar acompanhando. Então, é. Mexe com tudo. Mexe com o presente, mexe com o futuro, né? Com incerteza de quando a pessoa vai poder fazer uma viagem, como que ela vai poder comer em paz, na verdade, né? E ir em algum lugar e comer tranquilo, sem estar com medo de... Ah, eu tô com máscara, eu não tô com máscara. Será que eu vou pegar alguma coisa? Então, realmente, deve ser muito difícil, muito ruim, estar em um relacionamento que a pessoa não sente confiança. Mas, se for o caso dela não saber como fazer, aí é muito mais fácil. Aí é treinar mesmo essas habilidades sociais. Agora, se ela não tiver confiança no outro, aí já é da qualidade da relação, né? É, né? E hoje as pessoas têm uma pressa, né? De se relacionarem, de... Nossa, eu tenho atendido, assim, casos aonde as pessoas se conheceram durante a pandemia e foram morar juntas. Então, assim... Estava querendo uma parceira pra pandemia, né? Hã? Estava querendo uma parceira pra pandemia, né? Não, assim... E aí, o que que acontece? Entra numa fusão tal, né? Que, quando a gente vai ver, assim... Bom, mas, né? Espera um pouco passar a pandemia. Espera liberar um pouquinho mais pra tu ver como é que tu vai te relacionar com essa pessoa e outras pessoas. Né? Como é que essa pessoa vai se mostrar em outros ambientes, em outras situações. Dá um tempo pra isso. Então, às vezes, as pessoas também não se... Elas não se dão conta, né? Desse espaço que precisa ter de conhecer o outro, né? Até de conhecer as habilidades sociais que essa pessoa tem ou não tem, né? Sim. E é interessante também porque algumas pessoas já começam os relacionamentos de maneira virtual. Eu atendi já bastante gente, assim, que namora. Já atendi cliente que começou a namorar com uma pessoa da Europa. E aí, quando a pessoa veio no Brasil e se encontrou, não era muito bem aquilo que a pessoa tinha almejado, né? Então, você precisa ter esse cuidado. Ver como que é esse comportamento no dia a dia. Porque eu acho que só a rotina vai fazer com que a pessoa conheça. Como é que a pessoa acorda? Como que ela faz o café da manhã? Como que ela almoça? Como tá o humor no final do dia? Como que ela passa pelos dias interessantes? Como que ela reage nos dias bons? Eu acho que é tempo mesmo pra você ir amadurecendo isso, né? É. Não, eu tô ouvindo falar, assim, eu fui pensando algumas coisas, né? Até que ponto a questão do transtorno de humor se confunde com habilidade ou não habilidade social? Sabe, assim, um bipolar, né? Até que ponto uma pessoa é com fobia social, por exemplo? Até que ponto isso não se confunde com uma característica, com uma falta de habilidade ou... Como é que a gente pode pensar isso? Eu já tive pessoas e até psicólogos mesmo que relataram pra mim que tinha fobia social. Ah, eu tenho fobia social e... Só que fobia social, ela é classificada como uma forma de ansiedade, né? Tá no décimo e cinco e tudo mais. E, na verdade, a pessoa tem, sim, dificuldade em ter a confiança ali, as suas crenças em relação ao comportamento que ela tem em público. Então, como que vai funcionar? Como que é? Como, sabe aquela coisa, eu vou estar perto de, sei lá, vou no shopping. Como é que eu vou agir? Eu quero comprar uma coisa. Será que eu vou pedir desconto? Será que... E se o vendedor quiser me vender algo que eu não quero, eu vou conseguir dizer não? Então, muitas vezes, ela sai do porquê, né? Do conteúdo daquilo que ela não consegue fazer e já antecipa muito isso, que é o mecanismo da ansiedade. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E aí, sim, a pessoa acaba realmente desenvolvendo fobia social. Acontece muito com pessoas que precisam, necessitam ou querem fazer mudança de carreira também e tem que vir pra cá, pra rede social, pro Instagram, antigamente era o Facebook, pro YouTube. E a pessoa fica pensando, cara, como é que eu vou fazer e como é que eu vou gravar, como é que eu vou falar, como é que eu vou gesticular. E esse do como, 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 acaba gerando uma ansiedade muito alta. E a pessoa, não, não, eu tenho medo de falar pra pessoas. Não é isso, não é bem isso. É realmente uma questão cognitiva que ela precisa ir trabalhando, ir se conhecendo melhor, quebrando ali, de novo, algumas crenças pessoais. Muitas vezes, a pessoa não teve estímulo, né, pra exercer aquele papel. A gente sempre fala muito sobre isso, né, sobre as nossas raízes, nossas origens. De onde que a gente veio, né, alguns do interior, outros da região norte. Como é que você faz pra ir galgando e se aclimatando com aquele ambiente, né, se apropriando daquele espaço. E pra isso também a terapia é muito importante. O grupo, a função do grupo é muito boa, sabe, Bárbara, pra isso? Porque você acaba, imagina que você tá fazendo um grupo com 10 pessoas, aquela tua dificuldade. 10 pessoas é um número muito maior do que a maior parte das rodinhas de bate-papo. 10 pessoas é maior do que a conversa do bazinho, geralmente tem menos pessoas. 10 pessoas é um número razoável pro almoço e um restaurante. 10 pessoas é um número razoável de convivência social ali no mesmo ambiente. Então, as pessoas acabam aprendendo, através do treinamento em grupo, a lidar com pequenos grupos. Isso vai ficando muito mais fácil e ela vai quebrando aquilo até como um exercício prático mesmo. É como se ela estivesse treinando corrida pra uma corrida. Essa é uma das vantagens do treinamento, né, de habilidades sociais em grupo. Sem realmente testar aquilo na prática. Sim, e aí o atleto vai colocando situações e eles vão discutindo, vão conversando ou vão... Isso, geralmente a gente... Toda vivência a gente prepara. A minha forma de atender, eu preparo todas as atividades. Todas elas vão fazer parte de um programa único. Por exemplo, eu gosto de trabalhar mais com treinamento temático. Treinamento de comunicação, por exemplo, para psicólogos. Aí o que eu faço? As primeiras sessões, o objetivo principal é melhorar a comunicação. Mas aí eu vou estipulando, né? A apresentação. O que a gente quer? O que nós queremos nessa primeira atividade? Segunda atividade. Fluência nessa fala. Vai entrar mais alguns componentes. E aí cada atividade dessa tem um escorpo início, meio e fim. Mas eu faço também um plano B para todas elas. Que a gente chama no THS de variação. Então sempre tem uma variação. Imagina nessa pandemia. Aconteceu. Às vezes a pessoa tinha perdido um adquirido no dia anterior. E aí chega no grupo e fala. Gente, perdi, mas eu quero participar. Porque eu já estou mal. E eu não quero perder. Essa atividade é importante para mim. Então dentro da atividade a gente coloca algum momento para aquela pessoa. Para que se tenha uma troca. Que se tenha um feedback para ela. E que a gente consiga, mesmo assim, cumprir o objetivo principal daquela atividade. Então as atividades são estruturadas. Geralmente os programas duram em média de 8 de grupo. De 8 a 12 sessões. Que como é uma semanal, aí de 2 a 3 meses, 4 meses, no máximo. Sim, eu fiquei pensando também. Um dos grandes sofrimentos das pessoas com relação à vida conjugal. É a escolha conjugal mesmo. Então assim, esse trabalho em grupo também é uma forma de diminuir esse medo. Esse receio de ser, de repente, de se expor. É um treino mesmo. De poder se conhecer. E poder conhecer os outros. E conhecer os seus limites. Verdade. Eu digo assim, geralmente, quem faz trabalhos preventivos tem um ganho muito bom, né? Por exemplo, o THS, muitas vezes ele é utilizado em grandes centros, em escolas. Tem um exemplo legal de uma escola. Eu sempre falo dela porque é uma escola que eu conheço mais de perto. A metodologia que é a Maple Beer. Que é a escola bilingue canadense. Só que eles usam o nome, treinamento de habilidades socioemocionais. São habilidades sociais, né? Só que eles também trabalham em emoção. Tranquilo. Mas são habilidades sociais. E eles colocam ali para as crianças as atividades. E também muito sobre a forma de resolução de conflitos. Então, assim, a criança não vai fazer birra, girar e só chorar e acabou. Ela vai sair dali até o final do dia contando por que ela fez aquilo. O que que magoou ela? O que que chateou? E por que que ela respondeu daquela forma até alguém, na troca com ela, com os coleguinhas, enfim, explicar para ela que aquela resposta não resolve. Que as pessoas nem vão entender por que ela está fazendo aquilo. Parece loucura isso, né? Para uma criação mais tradicional. Mas funciona. Acaba funcionando. É um exercício tão grande e contínuo que a criança acaba aprendendo. Realmente ela vê que a misspernia vai dar resultado. Então tem que falar. Ela vai comunicar. Ela vai conseguir reconhecer as emoções. Ela vai conseguir expressar. É bom. O THS é muito bom também. Eu gosto muito e tenho muita vontade de trabalhar na prevenção do bullying. Nas escolas. Essa questão ali do comportamento mais assertivo, né? Do dizer não, do conversar, do... Enfim, de fazer alguma coisa. Não ficar... Ah, fulano é o gordinho. Fulano é o magrinho. Fulano é o neguinho. Fulano é o... Não sei o que lá. O branquinho. Enfim. Seja lá qual for o estereótipo que a pessoa tem ou que os outros atribuam a ela. E não fazer como a maioria das pessoas faz, né? Que é geralmente... Ou a pessoa fica muito triste, né? A criança, o adolescente. E acaba entrando aí em alguns processos que não são saudáveis. Ou só responde com agressividade. E aí geralmente ele vai ser acusado, né? De ter um mau comportamento. Isso. E fiquei pensando, né? O quanto que é importante mesmo esse processo de ir aprendendo a nomear... Os sentimentos e as emoções. Sim. Que é isso que tu tá falando. Então tem aí uma aprendizagem, né? Tem aí esse treino que vai acontecendo e que vai ajudar a pessoa depois em todos os relacionamentos. Na escolha conjugal também. Então esse treino, esse desenvolvimento, ele é muito importante mesmo. E quanto antes ele começar... Porque assim, o adolescente, né? Ele tem essa tarefa. Ele vai começar a se experimentar. Ele tem... Te afogou aí, Adley? Coçando a garganta. Toma aguinha aí enquanto eu falo. Então, o adolescente, ele tem essa tarefa, né? Mais pro final da adolescência, né? 17, 18 anos, né? 19 anos. Ele tem essa tarefa de buscar uma parceria sexual, né? E conjugal. Então, antes disso, ele tá ali pela... Pela gandaia, pela festa e tal. Então, assim, isso começa a se estabelecer mais no final da adolescência mesmo, né? Um pouquinho antes da idade adulta. Que seria 20, 21 anos. Alguns mais tarde, outros mais cedo, enfim, né? Que são os primeiros relacionamentos... Uma fase mais seletiva, né, Bárbara? Hã? Começa a selecionar mais uma fase mais seletiva, né? Isso. Não, e aí... E é interessante isso, porque, na verdade, ele vai treinando, né? As habilidades nesse período, né? Ele vai tentando se conhecer e conhecer outras pessoas, né? Então, é uma etapa muito importante. Eu não sei se tu trabalha com adolescente. Trabalho de 15 anos pra cima. Uhum. Isso. Então, também, esse deixar esses adolescentes também se experimentarem também é uma forma de treinar, né? E ir direcionando eles também no sentido de, olha, isso é legal, isso não é... E se tu fizer isso, vai ter esse impacto, né? Se tu não respeitar a outra pessoa. Ou se tu... É um exercício mesmo, né? Tem uma aprendizagem pra ser feita ali. E acontece muito que os pais, geralmente, se desesperam muito nessa fase, né? Meu Deus! Minha filha, meu filho tá se relacionando com essa pessoa. E, geralmente, estendem até alguns vínculos de amor dos filhos pela birra, né? Pela proibição. Não deixa que vá, né? Porque, geralmente, essas relações, a maioria delas não vai dar em muita coisa, né? Relação de jovem. São poucos os casais que começam ali na adolescência e chegam até o casamento, né? E, assim, é muito interessante essa fase pelo conflito, né? Eu atendo, assim, quando eu atendo jovem, mesmo de 20, 20 e poucos anos, é impressionante o papel dos pais, né? Porque, geralmente, eles vieram atrás. Eles ficam em cima. Até querendo que a gente quebre esse giro, muitas vezes. Aí, eu tenho que explicar que não é assim. Que o vínculo é com a pessoa, né? Com o jovem. Que é uma relação de confiança. Mas, na pandemia, já teve casos complicados. Já teve casos de pai que quer ficar atrás da porta. Doutor, eu ouvi. O problema é seu que o senhor ouviu. Não era que o senhor ouviu nada. Eu ouvi ele falando, porque, né? De fone, aí vai pela fala do outro. Fala, não. Tem que respeitar o espaço. Tem que respeitar o espaço dele. É, sim. Se quiser dialogar depois, tudo bem. É. Sabe que eu sou mãe de adolescente, né? Então, é um negócio, assim... Aqui dá curiosidade, dá. As minhas são bem calmas. As minhas, assim, são muito calmas mesmo. Mas são diferentes, né? Umas das outras, assim, né? Uma mais voltada pra fora, né? Assim, um pouco mais... Com mais necessidade de contato com outras pessoas. Uma outra um pouco mais quieta, né? Assim, mais... Fica mais no mundinho dela, com os conhecidos dela, né? A outra já canta, já participa de grupo aqui, grupo ali e tal. Então, como os filhos são diferentes também, né? É um desafio pros pais também, né? E isso é também resultado até do próprio casal parental, né? O casal parental também vai compartilhando características com os filhos, né? Sim. E não vem com manual, né? O filho não vem com manual, né? Então, é um eterno aprendizado, né? Algumas pessoas, elas não enxergam dessa forma, né? Elas criam um mecanismo e tentam levar isso pro resto da vida. Tentam tratar o filho de 40 anos do mesmo jeito que tratava quando tinha 10. A gente vê que nisso não dá muito certo. Geralmente isso não dá muito certo. Mas é uma possibilidade, é até uma vantagem, talvez, pros pais se manterem antenados, né? Eu costumo falar, eu não tenho filhos, mas costumo falar assim, principalmente até em reunião de negócio, que o pessoal fala, ah, fulano não veio e tá com problema com o filho. Rapaz, não tem quem fica com o filho? Aí eu sempre falo, olha, eu não tenho filho, mas você também não tem filho. Então, cada um sabe como que é isso, né? Como é essa dinâmica, o quanto que é importante aquele papel, né? De pai, de mãe. Então, é um todo, um desenvolvimento de, até de habilidades sociais mesmo. Essa pessoa é super travado, super introvertido, super tímido. Mas vai, se não fez por ele, vai ter que fazer pelo filho. Vai ter que ir na escola, vai ter que perguntar, vai ter que questionar o professor, vai ter que falar com o diretor, vai ter que se comunicar, às vezes, com o irmão que não fala, tem não sei quanto tempo, pra pedir ajuda, solicitar ajuda, isso também é habilidade social. Pedir favor, isso é habilidade social. Pedir favor é habilidade social? É habilidade social. Pedir ajuda? Pedir ajuda. Olha! E fundamental, imagina aqui, eu não sei. Sim! Como foi pra ti, mas quantas vezes que é importante uma noite que alguém fique, né, ali com os filhos, pra pessoa poder fazer alguma coisa, seja lá o que for, às vezes a pessoa até torna. Mas é importante, né, isso, assim, essa questão de pedir ajuda, enfim, é muito importante, faz parte de um processo pessoal, faz parte de um processo profissional. Exato! E se a gente for pensar também no casal, né, quando esse casal tá com dificuldades, né, quem buscou ajuda, né, assim, tem pessoas que realmente elas não suportam ter que pedir ajuda, elas não suportam reconhecer que não estão dando conta de alguma coisa, como muita gente não dá conta de muita coisa, como a gente não dá conta de muita coisa. Na relação do casal, Bárbara, não sei se você vê dessa forma, mas às vezes parece que tem uma mística, assim, parece que a pessoa, ela pode pedir ajuda em vários campos. Até na criação de filho, eu vejo que as pessoas têm até mais um pouco de facilidade de pedir pra algumas pessoas. Mas na vida conjugal parece que é um grande tabu, assim, né, a pessoa ir, pedir um conselho, seja ele de qualquer área, não necessariamente do que é mais tabu ainda, que é a área sexual, que é a que você trabalha. Mas, às vezes, de coisas pequenas, né, e as pessoas têm isso realmente como um tabu, como uma dificuldade. Sim, porque, às vezes, o nível de exigência é tão grande, né, com relação ao relacionamento, com relação a ter que dar conta, né, acho que também ter a habilidade social também é ter essa certa flexibilidade, né, essa abertura, né. E saber que nem todo casal é propaganda de margarina, né. Sim. Que tem os momentos, né, que são assim, mas tem todos os outros momentos também, né. É. Momentos bons, momentos ruins, momentos de calmaria, momentos de mais agitação, momentos mais felizes. E, mas, externamente, socialmente, as pessoas têm um padrão, assim, que elas criam, geralmente, na cabeça dela, ou que elas incorporam socialmente, e que elas querem mostrar aquele padrão, né. Tem muito isso. Por isso, essa questão do divórcio, ela ainda é muito tabu. É como se a pessoa tivesse... Aberta uma empresa e a empresa faliu. Sim. A empresa faliu, né. Boa comparação. É como se fosse assim, né. Nossa, tu investiu mundos e fundos ali naquele negócio e não deu certo. Teve que fechar o negócio. Exatamente. E, assim, existe muito, muito o que fazer para não deixar chegar em determinados níveis, né. Eu sempre digo assim, se a pessoa quer separar, os dois querem separar, tudo bem. Mas tem algumas separações que ninguém entende. Que as pessoas melhoram o relacionamento entre elas depois que elas separaram. Algumas relações, assim, que parece que a pessoa, enquanto está com a outra, ela não consegue. Cria uma barreira, ou cria-se uma barreira que ela não consegue. E depois, como ela tem que se desenvolver só, cada um dos dois, acabam melhorando, né, assim, nas suas habilidades, enfim, nas suas competências. Então, assim, algumas vezes dá, algumas vezes dá para fazer isso, assim, dentro do casamento, né. E é importante. E alguns casamentos a gente sabe que já não estão bem e quando chegam para a gente eles já não são mais casamentos. É um acordo jurídico. Qual, na tua experiência, é a habilidade social mais, assim, mais tranquila de se trabalhar, né? Se é que dá para dizer isso, né? Que existe alguma habilidade social ou seja mais tranquila. Mas, assim, né? Que as pessoas que tu vê, assim, na tua experiência, que elas se adaptam melhor a essa mudança, né? A essa inclusão dessa habilidade na vida. Eu acho que é a expressão de sentimento positivo. Porque, da forma que eu trabalho, muitas vezes a pessoa tem mais dificuldade de começar. Geralmente mobiliza, chora muito, tem ali que quebrar algumas coisas. Mas, como é atividade em grupo, como geralmente ela é em grupo, ela acaba sendo uma coisa que a pessoa tem que externalizar, mas no grupo ela recebe. Então, ela vai vendo o quanto aquilo é importante para ela. Ela vai se nutrindo. Ela vai tendo espelhos. Ela vai tendo pessoas que, às vezes, eu abro nem sempre fico. Vai para cá, vai para ali como técnico de futebol. Às vezes, vai. Quem quer ocupar esse papel? Fulano vai. Quem quer ocupar o papel de esposa do fulano? Aí, às vezes, vai um homem lá e tudo bem. Vai uma mulher lá e tudo bem. Não tem esse negócio, né? É o papel imaginário. A pessoa vai e fala como que é o esposo dela, a esposa dela. Aí tem características. Ah, minha esposa é agressiva. Aí a pessoa, opa, ixi, eu sou agressivo. Então, vou lá desempenhar esse papel. Então, essa dinâmica acaba fazendo com que a pessoa usufrua muito, se beneficie muito. E como não é uma habilidade muito voltada a trabalho, a coisas com competitividade, ela é uma das melhores, de melhor satisfação. Vamos dizer que as pessoas saem mais satisfeitas até a curto prazo. A comunicação é uma das mais difíceis, ao meu ver, porque geralmente as pessoas acham que se comunicam bem. E aí, quando você vai falar, tem até um pouco de tabu. Às vezes, eu falo pra um público de psicólogo e eles, né? Mas, peraí, eu sou psicólogo, eu me comunico bem e tal. É o mesmo. E aí, quando nós vamos começar a trabalhar, a pessoa não consegue nem manter o contato visual. ou quando entra e um tema tá bom, a pessoa muda a postura. E nós vamos ser estando um pouco isso no THS, né? E observando e depois anotando pra mostrar. Fulano, você percebeu, aconteceu alguma coisa quando falamos o tema tal? Não. Tá tudo bem. Né? E a gente mostra, aconteceu isso e isso e isso com você. Aí a pessoa vai, é, esse tema é um pouco complicado pra mim. Por exemplo, a habilidade social que o psicólogo mais teme falar o preço da consulta. Uma das mais abordar o valor da consulta, né? O investimento financeiro da consulta. O psicólogo fala tudo como ele atua, as 20 técnicas do Freud, do Reich, do, sei lá o quê, do Skinner que ele aplica, mostra o consultório todo. Na hora de falar da consulta, ele fica rezando pra não acontecer nada. Ninguém perguntar, nem nada. E assim, por exemplo, comigo foi uma habilidade que eu melhorei ao longo do tempo. Não vou mentir. Pra clínica, pra pessoa jurídica, como era, já me formei psicólogo organizacional, era bem fácil. Mas pra clínica, pra mim mesmo, mesmo trabalhando com habilidades sociais no começo, era um tabu. E o cliente pedia desconto era uma dificuldade. Então, é uma habilidade social que a gente sempre pode melhorar. É uma habilidade que a gente sempre pode melhorar. Sim, essa questão da gente comunicar o nosso valor, o valor do nosso trabalho. Sem dúvida, passa por essa coisa da gente se sentir também entregando o resultado. do, né, Adley? Assim, isso é uma construção mesmo. Eu tenho também muitas colegas que, assim, eu fico dizendo, não, gente, tu não pode cobrar só isso. Tu tem que cobrar mais. Olha o trabalho que tu faz, olha o que tu entrega, olha o valor que tu agrega. E aí, não consegue mesmo enxergar esse valor, né? E é importante também, trazendo de novo o nosso tema, é importante pra relação essa parte da comunicação, né? O que às vezes se normaliza coisas ruins, mas também se normaliza muito coisas boas, né? Às vezes a pessoa, o parceiro da Bárbara todo dia faz um café ali especial pra ela, alguma coisa tem um momento. Vira comum. Tá bom, vira rotina, mas aquilo é importante, aquilo é bacana. E às vezes a Bárbara faz uma coisa que é menos significativa, porque não é, como é que se diz, um ritual. Sei lá, faz alguma coisa, ela arruma o sapato, tudo bonitinho que a pessoa deixa, tá? Não é um café, mas aquele sapato não se move só, não se move só, dá um trabalho, é um cuidado. Então, a comunicação ela precisa ser colocada até pra gente ter essa noção, né? De pequenas coisas, da rotina, né? Às vezes a pessoa não percebe, aí a pessoa fica, poxa, fulano não percebeu, mas também não fala. Oi, você viu que eu fiz tal coisa e tal? Sei lá, comentar alguma coisa, deixar algum bilhete, não deixar a sua coisa lá, que as pessoas nem veem na corridinha. Então, essas pequenas coisinhas ajudam muito, né? Sim, que, André, eu já fiz assim muitas palestras, né? Justamente falando assim de fugir das DRs, né? Porque às vezes o pessoal acha que comunicação é DR, né? Discutir a relação e na verdade não é isso, né? É muito mais, a comunicação pressupõe que aquilo que tu tá falando o outro tem que entender, né? E poder refletir sobre aquilo e ter um diálogo, né? Não uma discussão sobre a relação, né? Mas um diálogo aonde um fala o outro escuta e depois o outro fala e, né? E eu consigo comunicar também essa questão dos sentimentos, como eu me sinto na relação, como, né? Como quando isso acontece, quais são as sensações que eu tenho, né? Quais são as emoções que me vêm, o que isso tem a ver com a minha história, enfim, né? Mas é sempre um desafio, né? Muito grande, nossa! A gente conseguir levar essa habilidade social ao longo do tempo também, né? Porque às vezes as pessoas vão criando intimidade, né, Adley? E essa habilidade, ela vai diminuindo proporcionalmente ao quanto que tu cria de intimidade, Então, quando eu tenho intimidade, eu tenho a sensação que eu posso pular etapas, que eu não preciso mais manter aquele mesmo padrão de comunicação, aquela mesma habilidade. A pessoa não elogia mais pequenas coisas, né? Se a pessoa passou um perfume diferente, se a pessoa usou uma roupa diferente, se a pessoa, enfim, falou uma coisa bacana, usou um apelido carinhoso, alguma coisa do tipo. Realmente, assim, às vezes fica um achando que está, né, se comunicando com o outro e o outro não, dividindo. E isso é muito chato, né? Porque casais com muito tempo de relação tem uma tendência, sim, a deixar algumas coisas esfriarem. E aí, eu vou usar até um termo que o Marco usa, né? Ele diz que para ter jogo tem que ter treino, né? Então, não dá para chegar à noite e querer jogar. Tem que ter toda uma relação, durante o dia, toda alguma coisa para avisar, como se viesse anunciando que a chuva vai cair, olha, né? Isso. Mudou a temperatura, está ficando mais úmido, está, né? O tempo está mais agradável, diminuiu o calor, passo a passo. E isso faz, aí sim, eu acredito muito que as habilidades sociais são fundamentais, sabe? Para que a pessoa faça esse caminho ao longo do dia, né? Não é na hora de chegar, fulano, você está maravilhoso. Peraí, passou o dia todo comigo, e o resto do dia, como é que eu estava? Fica meio abrupto, né? Essa situação. É, verdade. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, eu abri agora os comentários aqui, né? Vamos ver, Adli, senão a gente já vai se encaminhando para encerrar. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, o que acharam da nossa conversa sobre as habilidades sociais? Acho que a gente tem muito para aprender ainda, né, Adli? A gente vai vivendo a vida e vai achando que aquele jeito é o jeito certo, e de repente, assim, vai encontrando desafios ao longo da vida e às vezes nem se dá conta de que tem alguma coisa a ver com isso, com a forma com que a gente foi se relacionando e foi aprendendo a se relacionar, né? Então, muito boa a nossa conversa aqui, né? Acho que não tem, não sei, acho que não tem pergunta, não, porque eu acabei esquecendo, a gente engrenou e eu esqueci de abrir os comentários mais cedo. E é interessante que eu estava pensando, né? Geralmente, quando a gente faz live, fica trocando figurinha antes, né? Eu falo, não, mas não preciso trocar figurinha com a Bábola, vai fluir, né? Não, vai fluir, foi muito legal. Muito bem, muito bom. Edly, então, a Mari disse que gostou muito do tema, ó, a terapia te liberta de ser excelente, adorei. A Sinara também, já fiz live com ela, também tá aí, tá cheio de coraçõezinhos. Edly, muito, 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 muito obrigada. Fiquei emocionada no começo quando tu falou de uma coisa tão legal que eu nem lembrava, né? Dessa questão do começo da inteligência erótica, né? Nossa, nós naquela casa, né? Fazendo imersão lá do Guarujá. Aquela piscina morrendo de frio e trabalhando de madrugada. Isso. E vamos trabalhar de madrugada e colocar no papel, depois tirar do papel e colocar na ação, né? É. Bárbara, eu me inspiro muito em você, né? É importante falar isso. Ah, que lindo. Uma habilidade social de expressão de sentimento. Me inspiro muito e você acha muito legal toda essa pegada, né? que você teve de criar a mesma marca, de consolidar essa marca e eu acho que serve de inspiração aí pra todos os psicólogos, né? Dá pra fazer a conta. muito, muito, muito obrigado. Eu puxei o fio aqui agora porque deu um sinal aqui de que minha bateria tava no fio. Nem me dei conta de tão envolvida que eu fiquei. Mas é, Adley, te admiro muito também e vejo assim que o teu trabalho, ele precisa ser, tu precisa comunicar o teu trabalho pra mais e mais e mais pessoas porque, assim, tem, a gente precisa muito dessas habilidades sociais mesmo, né? pros relacionamentos, pra vida profissional, pra vida familiar, pras amizades, enfim, pra todas as áreas, né? Fala um pouquinho, Adley, do teu curso, né? Não sei se tem inscrições abertas ou não. Sim. Quando é que vai abrir inscrições? Hoje, hoje, por exemplo, daqui a uma hora nós temos aula, né? As inscrições, acho que nós vamos abrir em novembro, né? Nós estamos aí num período mesmo de divulgar gratuitamente no meu canal do YouTube, né? Que é o Treino em Habilidades Sociais. Então, quem estiver curtindo lá o canal, nós estamos montando um curso pago, mas entregando ele ao vivo, pra quem quiser assistir de maneira gratuita, né? Então, estamos com palestra hoje, dia 14, semana que vem, dia 20. Hoje é sobre habilidades sociais na superdotação, né? Então, geralmente as pessoas confundem muito essa questão de achar por que a pessoa superdotada, que ela também manda muito bem na área comportamental e não necessariamente é assim. Semana que vem a gente vai trabalhar essa parte das habilidades sociais na infância, certo? E dia 31 vamos fazer um seminário mais ampliado sobre habilidades sociais, inclusive com a Raquel, nossa amiga de imersão também, falando de adolescência. E por enquanto é isso, assim, muito conteúdo que eu estou colocando agora é no meu Instagram, né? Que está aqui no treino.habilidadessociais e também no meu canal do YouTube. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho pode vir aí para o canal que daqui a uma horinha nós vamos estar por lá. Muito bom. Obrigado pelo espaço, Bárbara. Muito bom. Ó, o pessoal bate-papo muito bom e fiquei aqui pensando que para a boa saúde da relação precisamos treinar habilidades sempre. A Sheila também disse muito bom. Ai, que bom, que jóia. Adelaide, muito, 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 muito obrigada por ter aceito esse convite. Fico, assim, muito feliz da nossa história, né? Aí, como psicólogos e vamos lá que está só começando, né? A gente ainda tem muito espaço aí para andar e muitas coisas para fazer. Tá bom? Obrigada, amigo. Beijão, Bárbara. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Se cuida por aí. Tchau, tchau. Boa salva. Tchau, tchau.